Nós vamos vencer o fascismo nas urnas e também nas ruas. O povo sem medo vai tomar as ruas desse país nos próximos dias e semanas para defender a nossa democracia e os nossos direitos. Para dizer ele não. Eu tenho confiança na vitória da democracia. E mais do que isso, que após derrotar o atraso, nós vamos estar juntos para semear nosso projeto de futuro. De um país onde cada um de nós tem a oportunidade, justiça e tem a voz. Um país sem privilégios e sem privilegiados. O país sonhado por Marielle Franco e por tantos lutadores que deram a vida por esses ideais. Esse é o futuro que nós queremos. É por esse futuro que nós vamos continuar lutando. Eu tenho a certeza que a nossa campanha mobilizou a esperança desse futuro. Obrigado a todos e a todas que acreditaram e que acreditam. Agora vamos juntos derrotar o fascismo e eleger a Haddad presidente do Brasil. Obrigado. Obrigado.